Então, gente, a gente ia fazer um passeio de Bugre, só que a gente queria conhecer uma cidadezinha que tem aqui depois de Penedo. Só que a gente não encontrou, então a gente veio de carro. Então, vamos ver a cachoeira aqui, eu vou mostrar algumas aqui pra vocês de Penedo, tá bom? Começar com essa pequenininha aqui, ó. Olha que linda, gente. O João quer beber aquela água ali. Tem uma casa ali em cima, gente. O pai tá achando que é a água ali naquela casa. É a água ali em cima, ó. Deixa, pai, que o olho não vê, o coração não sente. Eu ia fazer um negócio desse aqui, ó. Vou botar a água aqui. Vou botar a água ali. Oh, meu Deus. Deixa aí sua mão, bota aqui na minha, hein. Não. Mãe, você vai beber essa água? Água ali? Sim, sim. Mãe, você vai beber essa água da mão de Ismael, mãe? A mão tá ali. Que nojo. Já lavei a mão aqui. Água corrente. Gente, cadê meu pai? Mãe, cadê meu pai? Ele foi, ele de cima, desceu na... Ah, já senta. Deu de barriga, desceu. Vai tirar foto aí, gente, que tá bonita. Galera, olha toda essa paisagem. Passar aqui, vindo, olha, três, cinco, três horas, andando na terra, salto. E vamos ver agora outras cachoeiras aqui de Penedo. Quer dizer, isso não é uma cachoeira, né? Vamos começar a ver as cachoeiras. Não é uma cachoeira. Não é uma cachoeira, mas passa aí a criação. É esgoto? Não. Ela não pega nada de calo. Mas água é suja. Mas tem criação. É suja? É suja? Tem criação. Ismael tomou. Melhor ainda. Ah, cachorro, tudo passa em cima dessa água. Ah, cachorro. Urina, né? Urina? Hum! Mas eu quero... Gostou de lavar a boca, mãe? Adorei. Lava flechinha, pô. Lava flechinha, pô. Gente, olha que linda essa cachoeira, ó. Mas tem bastante gente. Mas olha... Vou tentar descer aqui. Dá a mão. Dá a mão. Vem que não dá mais cedo. Não, acho que não caiu aqui, não. Minha mãe já voltou pro carro, certeza. Fazer um vídeo fazendo água igual cachorro. Gente, olha que lindo. Olha isso. Eu vou descer pra vocês verem de baixo pra cima, tá? Pera aí. Ó, vou virar pra vocês. Tá aqui Ismael, que tá com vontade de tomar água ali. Não sei porquê, ele veio decidido a tomar água igual cachorro. Vai. Vai. Vai, viu? Vai. Já hoje tá que tá, gente. Vai. Vai. É muito fogo, né? É muito fogo, cara Ali, galera, a cachoeira, olha Uma coisa lindíssima Vou ampliar a imagem aqui pra vocês verem melhor Entra! Tá dando vontade de entrar, hein? Entra! Entra! Se tivesse de bug, eu ia entrar Olha lá, meu pai lá em cima, gente Ele tá de camisa branca Entra aí Meu pai não liga, não Pode entrar Entra Tá Entra, cara De novo vai entrar Vai? Vai Vai também Eu não Ele quer entrar no mais difícil Vai, 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 vai Vai, 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 vai Você me pergunta Você me acha que você prova Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vamos lá Estou ouvindo a cachoeira não tomar banho A hidromassagem natural Galera, está chovendo demais Galera, chegamos aqui na outra cachoeira Na verdade, todas são a mesma cachoeira Só que é mais embaixo A continuação Ainda está chovendo horrores Poxa pai Não quer pegar chuva Dizendo que está deixando eu ir Meu pai desistiu Aqui galera, continuação Deixa eu descer aqui Vou tentar sair o máximo da chuva Continuação da cachoeira Olha que lindo E mais para lá É a parte onde a gente estava Está vendo? Está chovendo galera, mas está bem calor Eu entraria Cadê Ismael? Caraca, é muito falso Muito falso Todo mundo dentro do carro Então galera, agora a gente vai descer mais um pouco Se a gente encontrar mais cachoeira Eu mostro para vocês Tem umas cachoeiras que elas são mais escondidas Quando você vem com um bugre E você vai fazendo a trilha deles Eles vão, eles param o bugre E você vai fazendo o caminho por dentro do mato Olha galera, para chegar na cachoeira Passa por aqui Sobe Quando você passa por cento de peneiro Continua subindo E quando chega ali Dobra para lá Para lá A direita Então galera, já cheguei aqui no hotel O que que acontece? Se você gosta de fazer esses tipos de trilha Essas coisas assim Para conhecer outras cachoeiras mais a fundo Porque aqui tem bastante Vale a pena você pagar um bugre Para você fazer Só que caso você não goste muito de andar Mais adentro da mata Dá para você ver as cachoeiras assim Você indo de carro normalmente E é isso gente Espero muito que você tenha gostado do vídeo Se você gostou deixa seu like Se inscreve aí Vai ter muito mais vídeo aqui em Penedo Então você já se inscreve Compartilha o vídeo para me ajudar E todos os dias Sete horas da noite Vídeo novo E está saindo bastante vídeo de Penedo Aqui no canal Então fique ligado Se você gosta desse tipo de vídeo Um beijo E até amanhã Sete horas da noite Tchau